E aí nós poderemos seguir com a nossa gloriosa resenha televisiva para mostrar que a Band está negociando, aliás, já fechou esse pacote de uma apresentação especial de Stepan Nessessian com 20 programas do Chacrinha. Chacrinha voltaria a Band nesse contexto para apresentar agora 5 programas especiais. Aí a respeito de trazer essa história do Chacrinha de volta para a TV aberta e fazer de fato o cassino, o cassino do Chacrinha acho que não é, né? Acho que era a discoteca do Chacrinha na Band. E aí trazer de novo o Velho Guerreiro para as telas da Band num programa especial que seriam 20 programas aí encomendados pela Band para colocar no ar. Eu acho que pode funcionar em tom de homenagem, esse tipo de coisa, mas dificilmente vai ter uma repercussão de TV aberta como teria no passado, né? Até porque muitas gerações já não conhecem direito o trabalho do Chacrinha porque não vivenciaram isso, né? A gente tem uma geração hoje talvez 50 a mais que lembre melhor o que aconteceu, o que acontecia no cassino do Chacrinha. A nossa geração acompanhou muito pouco disso, embora a gente admire e entenda, né? O que tem ali, qual é que é a proposta do Chacrinha, do programa do Chacrinha e de tudo que ele representa na TV brasileira, mas não sei, acho que é uma aposta arriscada da Band de uma forma geral porque é difícil que um programa nesse contexto, emulando o Chacrinha, ainda que seja com o excelente Stepan Nessessian, que faz uma imitação maravilhosa, eu acho que tem chance aí de não ser um grande momento da Band nesse momento aqui, né? Então vamos ver o que vem por aí. Bom, Gustavo Henrique está conosco dizendo que, perguntando se eu acho que tem grandes chances, se o SBT tem grandes chances a partir de agora, né? E você pode inclusive votar na nossa enquete que pergunta isso, o SBT 2024 vai dar muito bom, vai dar muito ruim ou não vai estar com nada? Nesse momento nós temos 62% para vai dar muito bom, então a galera está confiando. Eu também acho que vai dar muito bom no sentido de o que dar muito bom pode significar para a história do SBT nesse momento, né? Nesse momento a gente imagina um SBT que consiga se reestruturar de uma maneira mais sólida, de uma maneira comercialmente mais viável para daí sim começar a pensar em pulos maiores. Agora é um momento de renovação, sim, mas é de trocar o pneu com o carro andando, entendeu? É esse momento da SBT e eu acho que é isso que tem que ter a consciência, né? O Felipe pediu se eu dei uma olhada, não dei uma olhada ainda, Felipe, não consegui chegar lá, mas verei o e-mail, me lembro que mandou o e-mail sim. O Guilherme Lima dizendo, acho que pode rolar sim, pensando que o Chacrinha é como um personagem e não como Abelardo Barbosa, mas precisam fazer uma mistura de artistas atuais e artistas antigos. Ainda assim eu não sei se... eu não sei... eu não sei... Eu não sei dizer... Nossa, eu tô cantando Rio Negro e Solimões com sotaque de Silvio Santos, mas enfim, né? Vamos lá. Eu não sei dizer... O que quer dizer... O que...